No Vale da Sombra da Morte No ventre da escuridão Clamei a Deus e senti Alguém segurar minha mão E logo se fez plena luz E uma voz murmurou Vinde a mim, sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Por que não há paz sobre a terra, Senhor? E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu Que eu sou filho de Deus E um dia eu fui levantado na cruz E de braços abertos clamei Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Por que não há paz sobre a terra, Senhor? E o ódio e a guerra sufocam o amor É que o mundo esqueceu É que o mundo esqueceu Que eu sou filho de Deus E um dia eu fui levantado na cruz E de braços abertos clamei Sou Jesus Vinde a mim Sou Jesus E um dia eu fui levantado na cruz 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 Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Eu via falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meus pecados E vi sobre mim o castigo da lei Mas depressa fugi, em Jesus me escondi E refúgio seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz E eu agora me alegro em sua luz Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Pelo sol que brilha Glória a Deus Pela flor que nasce Glória a Deus Pelos montes altos Glória a Deus Pelo mar também Glória a Deus Pelos passarinhos Glória a Deus Pela noite e o dia Glória a Deus Pela brisa leve Glória a Deus Que de longe vem Glória a Deus Pelo alimento Glória a Deus Pela mitação Pela amizade Glória a Deus De irmão pra irmão Por esses meninos Glória a Deus Por essas meninas Glória a Deus Pela juventude Glória a Deus Pelos anciões Glória a Deus Pela pátria salva Glória a Deus Pela liberdade Glória a Deus E pelos que vivem Glória a Deus Em outras nações Glória a Deus Pela caridade Glória a Deus Que alguém produz Pelos céus que um dia Glória a Deus Nos mandou Jesus Glória a Deus 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 Eu não posso deixar O meu mestre Jesus Quero permanecer Em sua divina luz Se eu deixar meu Jesus Nas trevas eu ficarei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Eu não posso deixar De sempre orar ao Senhor Recebo força divina Do Santo Consolador Se eu deixar meu Jesus Nas trevas eu ficarei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Nunca mais deixarei De agradecer-te Senhor Meus joelhos Meus joelhos dobrarei Diante do Salvador Se eu deixar meu Jesus Nas trevas eu ficarei Nas trevas eu ficarei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mas eu não posso deixar Meu grande mestre, meu rei Mãos puras e santas De um homem cheio de amor Mãos puras e santas De Jesus, o meu Salvador Mãos que ao mundo inteiro Quer salvar e dar o perdão Mãos que foram cravadas Para a nossa salvação Mãos que foram cravadas Para a nossa salvação Suas mãos ainda hoje Seguram em mim Seguram em minhas mãos E a fé que eu tenho nele Cada vez aumenta mais Em Jesus eu confio Sem nada temer Porque ele é o amigo E o abrigo que vem me valer Porque ele é o amigo E o abrigo que vem me valer Mãos puras e santas De um homem cheio de amor Mãos puras e santas De Jesus, o meu Salvador Mãos que ao mundo inteiro Quer salvar e dar o perdão Mãos que foram cravadas Para a nossa salvação Mãos que foram cravadas Para a nossa salvação Mãos que foram cravadas E o abrigo que vem me alabaria E o abrigo que vem me dar Na sepultura, mas com poder vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora toda vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Mas tudo foi em vão, ressuscitou. Na sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora toda vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou, vida eternal. Na sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora toda vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Se em teu viver existe um vazio, E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás, tua vida em pranto ser vinda. Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo. Quando em sorriso, tuas lágrimas, Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos, E com amor ao céu te levarás. Feliz serás, jamais verás, tua vida em pranto ser vinda. Só que o Senhor te levarás. Ele será que o Senhor teu coração entregá. Ele será que o Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás, sua vida em branco e pintar. Feliz serás, se ao Senhor, teu coração entregar. Teu coração entregar. Jesus saindo do Getsemane, foi para o monte orar. E também os seus discípulos o seguirão. Quando chegaram àquele lugar, Jesus disse orar. Para quem nunca entrei em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor. E o seu espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue, por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que o confortava. Em agonia, intensamente, ele orava mais. E o seu suor tornou-se em grandes botas de sangue. Do meigo rosto, sangue corria até o chão. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor. E o seu espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue, por nossas culpas ele suou. E afastou-se de seus discípulos certa distância. E de joelhos clamava ao Pai, dizendo assim. Pai, se queres, passa de mim este cais. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor. E o seu espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue, por nossas culpas ele suou. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar. Ao teu lado protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo ao Salvador. Muito aflito, te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar. Ao teu lado protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar. Com o coração aflito, venho a ti para implorar. Ó escuta, Cristo, os roubos que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Senhor, em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar. Ao teu lado protegido, eu desejo caminhar. O teu lado protegido, eu desejo caminhar. Tenho fé no autor de tudo Que existe no espaço infinito Tenho fé em nosso Criador Que fez a terra e o mar tão bonito Tenho fé no Filho amado ser Que venho padecer em uma cruz Tenho fé, esperança Que um dia estarei no céu de luz Tenho fé, esperança Que um dia estarei no céu de luz Tenho fé em Cristo Rei dos Reis E creio em sua vida novamente Tenho fé que nunca deixarei De seguir Jesus e ser um crente Tenho fé que ainda habitarei Eternamente ao lado do Senhor Tenho fé é confiança Pois Ele é o Eterno Salvador Tenho fé é confiança Pois Ele é o Eterno Salvador Tenho fé em nosso coração Tenho fé, esperança Que um dia eu não me engano Tenho fé, esperança Que um dia eu não me engano Temho fé, esperança Tenho fé, esperança